Hoje, sabadão de aleluia, estaremos aqui mais uma vez para poder transmitir o show do Naldinho e do Léo Rios, esse sucesso que vem tomando conta dos quatro cantos da Bahia. Todas as músicas estão na boca do povo, Piritiba, a galera cantando o CD todo, Anguera, a mesma coisa, aqui não vai ser diferente, a gente vai tocar até amanhecer o dia. Eu estou tão feliz, hoje a gente vai fazer, hoje é o terceiro show da noite, a gente tocou em Piritiba, Anguera e agora aqui em Ipirá, esse sábado de aleluia está corrido para a gente. É sempre bom estar aqui nessa cidade, cidade que eu tanto amo, que tem um carinho imenso em Ipirá, sempre me recebe de braços abertos. E a gente agradece todo o carinho, toda a receptividade que a galera tem por onde a gente passa, na verdade. Surgiu hoje o Arrocha da Paixão, a gente saiu muito e Ipirá se prepare que hoje vai balançar. Valeu, Tele, para o Magal, um abraço. É nóis.